Estão todos subindo no caráter, vamos? Eu quero falar, filha, você não escolhe a gente. Não, minha querida irmã, trabalha dois meses, que estão seguindo as nossas reuniões. O que me descobriu até agora? É que eu tenho que ir lá, vamos, que eu tenho coragem, vamos. Vamos, rapaz. Tá esperando a dica satisfeita. Se tem que se achar algo realmente importante, pra ter me acordado, aí é só, não é? Ah, gostava sempre. Espero que tenha um bom motivo, me acordou. Pois bem, lembra-se de maneira determinada que o santo e sua pequena irmãzinha me mandaram te vigiar? Cristã, não estou sabendo desse detalhe. Fora essa, será que esqueci de contar? Pois bem, as duas são escravos do liderador? São cristãs? Não. Repetir o escrito tão descerta. Cristãs? Sim, e semanalmente elas têm determinadas reuniões com... Amigos. E você sabe onde acontecem essas reuniões, não é, Gerardo? Você foi o motivo pelo qual eu acordei. Excelente. Gravo que estou satisfeita com o seu servidor. Toma. O seu servidor está em casa aberta. Validado. Você interessa. Desejado, senhora. E dama doce, servindo a Cris. Kopf. O que passa com ela terá muito espaço. Estão um problema, recebido. Vamoseles nos acomodados que a pedagir é muito mercado. Por mais que se deserrer no vento, Cristo pacifica. Por mais que a igreja sombra, Cristo ilumina. Por mais que se desmane a força, Cristo reina. Pede combustível para a luz e reclama a tua vontade na orientação para o bem. Sobre a ordem do Império Estão Luciano, estão todos aqui presos. Agora, olha! Vem! São estas? Sim, são estas. Império, Cristo? Eu sugiro que eles tenham tratamento especial. A mais rosa tem uma lição interessante. Quando a gente quer, a gente quer dar mais pronta. Tenho planos para ela. Pode levar. Vem, irmã, Imperatriz. Tenho coragem, não tenho tempo. Não estamos tentando parar. Vamos! Mas eu preciso muita coragem mesmo. A lixa! Imperatriz, o que você faz aqui? Moja lixa! Mesmo que as notícias correm neste tempo. Ah, meu querido filho, creio que você não pode fazer com nada. Amigo, e vira aí com um pátio do Imperador. Imperatriz... É isso da pícora! Bata! Bata de soldados! Não vai na pena. Apenas a mulher conhece. Já que é assim. Mas como há o seu posto como soldado do Imperador? Você fica com este trabalho? Assumei meu posto, sim. Como soldado não do Imperador! Mas como soldado do Cristo. O que é? Que seja! Que seja! Eu creio que o meu Imperador não deve se preocupar com estes cristãos só. Deve se ocupar com coisas maiores que pequenos fatores. Não é mesmo? Aliás... O povo clama por mais um espetáculo nas arenas. Só não se esqueça... De quem dá sorte daqui... Sou eu! Ah... Mas devemos concordar que o meu Imperador não mandava lá com um espetáculo muito perfeito. Desde que conheceu uma espetáculo cristãzinha. Você já não gosta, Luciano, que é que você vê ela? Aonde você quer chegar? É por isso que você anda preocupado, não é mesmo? Ah... Mas... Caso não queira... Que o seu nome saiba dessa sua... Digamos que... Peraqueza... Eu sugiro que... Tentá-las vestividades. Vamos só me ameaçar? É claro que não, do Imperador. É como eu disse... É apenas uma sugestão. Ademais... Não podemos permitir... Que a sua intervenção... Beneficie uma cristã... E comprometa o seu Império. Ah... É essa! Entente, Tazão. Ué... Que loucura minha... Sem tanto ser gira desse jeito. Perdone pelo meu momento... Se desvario... Com algum real sentido. Aceita-se uma data de fim? É, é claro, o ator. O que... Falou com o pé que... Ah... E eu sei que tenho contato... Juíço, meu amigo. Veneno. Jesus. 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 Jesus.